Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Hoje eu vou comentar com vocês a respeito da morte da jovem Patrícia Roberta. Esse é o homem de 23 anos que foi preso e é suspeito de ter envolvimento na morte da jovem Patrícia Roberta de apenas 23 anos. Jonathan Henrique dos Santos, de 23 anos, também conhecido como Natan, foi preso no fim da noite desta terça-feira, dia 27, em Mangabeira 2, João Pessoa. Ele é suspeito de matar a jovem Patrícia Roberta, de 22 anos. A motocicleta que teria sido usada para transportar o corpo da jovem até o local onde foi encontrado, também estava no local. A vítima morava em Caruaru e veio para João Pessoa na sexta-feira, dia 23, encontrar com o então amigo Jonathan. Ela ainda manteve contato com a família até o dia 25 e afirmou que tinha sido deixada trancada em casa e depois não existiu mais troca de mensagens entre ela e a mãe. A família veio de Caruaru, para João Pessoa, onde prestou queixa e a polícia militar e civil iniciaram buscas na região de Gramame, onde fica o apartamento do suspeito. O corpo da jovem foi encontrado na tarde de ontem em uma área de mata no Novo Geisel. De acordo com informações, Jonathan e Patrícia seriam amigos há mais de 10 anos. Teriam se afastado e se reencontrado por meio das redes sociais. Além de Jonathan, seu amigo identificado como Marcos, também foi preso. Foram encontrados bilhetes sujos de sangue, com dizeres estranhos, junto com os dois. E esses bilhetes também serão analisados pela perícia. Os dois foram apresentados na central de polícia civil, em João Pessoa, onde permaneceram na manhã desta quarta-feira, dia 28, na carceragem. Então, essas são as últimas atualizações em relação ao caso da moça Patrícia Roberta, que estava desaparecida desde o último dia 25. Infelizmente, ontem à tarde, foi encontrada pela polícia em João Pessoa, já sem vida. Pouco antes dela ser localizada, já haviam encontrado também um tonel com um saco. Um saco estava dentro desse tonel e ali existiam alguns pertences da jovem. Esse foi mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar, compartilhem se puderem, deixem o seu comentário com a sua opinião aqui abaixo. E se são novos no canal, se inscrevam. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.